Bom, gente, é o homem que iou na A, jet em varanda, forceca em mercado e o B, velho. E a gente vê o que faz. Quer abrir a mira pra trocar e ver o que que dá, velho? Ah, vai ficar dormindo pensando o que que seria. Vamo aí, mano. Tira, tira que eu vou cagar, tira. Ha, 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 ha. Bora que bora, então. Vamos pra mais um mapa aqui nessa caminhada dos fofoletes em busca de uma vaguinha no Closed. Pistazinho padrão, se for rápido aqui, eu guardo a faca fácil. For rápido, B. Mano, qualquer coisa, B, avisa que eu já faço a faca aí, beleza? Esse cara gosta de fazer muito varanda no pisto, tá, mano? Escrevira pra rodar aqui e somar. Acaba não acertando o gol, pego no fio do Tisha. É aí, cara, 100%. Tem mais uma smoke pelo caminho, o Ginch tá ali na frente, tá muito miado. 34 de vida pra ele, mas a Spike é plantada. Bora. Bombe. Vai, 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 Otuka, vai. Quando o bombe caiu. Quando o bombe caiu. Quando o bombe caiu. Quando o bombe caiu. Também pega mais um. Tixinha. Demorou, mas finalizou, é no dois contra um. Só falta o Matuto. Tá escondido no fundo do bombe. Vai clicando no TCK. Tenta fazer metade, consegue, vai direto. Tixinha, leva a três. Vai ser no detalhe, vai estar lá. É pistol dos Fofoletes. Você é o melhor sci-fi do Brasil. E no detalhe, ainda bem que o Matuto não abriu do último pixel lá de trás, hein, cara. Se ele abre ali, dá uma bala no Tisha. O clínio vai ter que fazer o TCK ali, vai se esconder. Vambora, Fofoletes. Vamos começar bem aí esse mapa, velho. TCC. Já consegue também encaixar o HS ou Tissuca do jeito que ele gosta de Jande. Não dá coisa nada. O TCK pega mais uma kill. É um round tranquilo, controlado pela equipe dos Fofoletes. Tá indo pra baixo, tá indo pra baixo. Tá indo pra baixo. Ele tá vendo, tá vendo a resposta aqui, ó. Olha a resposta. Fala na nuca. Kill do Tixi, a ponta dos Fofoletes. Três, três, corredor. Tá indo pra baixo, tá indo pra baixo. Tem mais uma? Sobrevive aqui. Bang mais uma. Bang mais uma. Vindo pra cima. Tá completamente cego. O que é isso? A perfeitinha do Tisuka. E o Tx agradece. Tô de doze, tô close, tá? Meu contacto, Futebol Clube. Aberta aí 80, desculpa. Valeu, papai. Rávida varanda ou rápido a meio? Bocou meio insta, faca varanda. Flasher tô eu Flasher tô eu Dá show, dá show, dá show Rápido, rápido, rápido Conseguiu escapar o Tichinha Tá de hoje Segura o dedo, Tichinha 4K Quem aparecer vai tomar E ele quer mais Ele quer o ex do Tichinha Ele achou a arma dele, velho O Nilba de Odin Olha só a batida A flecha de choque Melcão já abriu, já deu na cara A vantagem mais uma vez é Nossa, começa bem de novo o round Os Fofolets Varanda, varanda na boca É agora, é na do Tichinha Vai passar Eles viram Mas o Tichinha é mais esperto Varanda, varanda, 80 80 nele na varanda Vai sobrar sozinho TCK Tá aí, cara, 5x0 Economia já estourando Na mão de um jogador XR Aqui eu cobro pelo menos 8 Dos Fofolets Também que eles ganharam o bônus, cara Então eles têm, digamos assim A premissão pra perder um round aí Esse flash de choque é boa Não deu muito dano Mas vai ser pressionado E aí não teve muito o que fazer O Tichinha já aparece de novo de Odin Tem jogador esposado Nilba, Nilba, Nilba Sozinho Por cima, só a cabecinha Tem jogador chegando pela direita O Tichinha tem que entender Isso Olha ele Pode levar Oh, buguei bom Buguei bom Belcadas Bom O Forsaken foi dachado Não teve como segurar Mas o Tichinha depois Com o Odin atirando pra frente Cara, matando geral E Mapa, hein E Mapa vem fazendo O Little Ticha Com o S.O.Din Dronou aqui Dronou aqui Dronou aí Split, tá, cara? Tronou novamente Cara, na baranda Vem o Tado Ali o gol Tichinha Não consegue segurar mais o Otsuka Rapidamente pra fazer a trade E aí Desce, cara Carre da última Carre da última Os dois lá Fazer Ó, tem aquela bugzinha pra vocês furarem, tá, cara? Só no pico Três contra dois O round tava muito encaminhado E agora o Belcão Pode aparecer pra salvar Ninguém tá de olho nas costas Ela Tá sozinha, tá sozinha Sova o Cat Verde Noventa e sete Noventa e sete Valeu Valeu Tem ainda Tem, tem Sova o meio, sova o meio Tá Ok, Belcão Flechinha de choque é boa Pra cima do kit Vai tomar esse dano Arrisco de espalho na sequência O gol Já faz a passagem no death Vai pra base Vai pra base De varão Vem o baguio, vem o baguio 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 What? Pizza, ué Nossa, deu Fala comigo, porta fechada O Otsuka fica procurando nas costas Foi uma fake ultimate, é isso? Não, ele eu tô da garagem pro fundo do bomba Vamos, vamos ganhar esse ódio, mano O Otsuka vai ter que brilhar Vamos ver Tem jogador ali do fundo Ele virou a cara O time Foi muito ruim pra ele Valeu, valeu Valeu, valeu É, não tá pra depender desse ult da skill não Nós estamos mudando o setup E o cara não tá ultando Volta o quadrão Pode voltar o quadrão Porque aí, se ele, tipo assim Eu tô fazendo faca e a gente é B Se for B também Eles também vão tomar faca, tá ligado? Pra você, né? Nada B Tem aqui o Joy B agora 114 Opa, olha a fofada Mais um homemzinho Passou, passou, passou Passou, passou Passou, passou Passou, passou Arco, arco furou Furou o arco Passou pro meu corpo Meu corpo passou É, pode ir Quando ficou um 3x2 Quando ficou um 3x2 Eu nem vou colocar 4 Porque o Tsuka tava caído com o Uchi Os caras tomaram muita kill do Gint, mano O Gint abriu rasgando o jardim ali Levou dois abates Eu ainda acho que, mano O Belk fez um avanço sozinho na A, cara E tomou uma kill Ele era o controlador É difícil, velho O homem é aquela história Você premia com as agressividades às vezes Quando você fecha a ponta Mas quando você toma kill Não tem os mocos pra travar, irmão Aí é duro O Tsuka tá nas costas O Gint já olha pra trás, hein Hum, alarma boa entrega E agora vai ficar difícil O Gint tá cravado E tá com muita mira Curou tudo Vindo o Forsaken de novo Uma situação complicada Mais um tapa pra cima do W Tem que guardar Vai tentar punir na saída Consegue buscar o Matuto Pega Odin A câmera do T-Shirt O T-CK na curta distância E o Forsaken de Odin Pra punir esse avanço da garagem O Tsuka tá de olho Pelo avanço no mercado Vem o Varadão O T-CK tem que se virar Meiozinho Que barotô O T-CK tá muito miado Ele vai na frente Olha a informação Pode arriscar o Varado Tem jogador por cima Ele não tá esperando E o Forsaken também Pode entrar no meio Três varanda Agora Comeu o Jardim Comeu o céu Vai ter que salvar agora O Tsuka Consegue duas kills Mas ainda assim E a vantagem é deles Um embaixo Um arco ainda Arco 45 arco Valeu guys Aqui eu acho que a gente Só faz o básico Contra esses caras Vamos fazer um exec B Vamos fazer um exec B guys Vamos acreditar nesse ataque Aqui agora Pra tentar Pelo menos fazer o pistol E deixar o jogo Um pouquinho mais leve Rapidão Sem parar Sem parar Sem parar Tá T-CK Deu a volta Mais um hit Muito rápido Fechei já Bombe Cabra spot Tem mais um jogador Bombe Que é outra Olha o tapa do Força E o Bell Que tá com 20 de vida É um miado Pra cada lado 2x2 É os dois Omen e um KO Sem vida XR Matuto tá com pouco HP Paranóia bem feita E aí Vai pra cima Matuto leva 3 Vai o Tsuka Vai o Tsuka Só um T-3 dele mano Mas alguém vai furar Mas alguém vai furar Ele vai esperar Ele entendeu Ele imaginou Vai T-CK Entenderam Agora sim vem a troca Mas o gol já levou um também Opa Olha o Bell Cão Os dois Um tem um de cada lado Olha o perigo Spike plantada É o Bell Cão que tá de Classic Fica de longe A vantagem no armamento É do Gint Deu a volta Tá de Stinger Bell Cão Que roundaço Dos fofoletes agora O T-CK mano Muito ligeiro Muito ligeiro mesmo Olha o perigo O T-Shinha tá miado Ele mesmo Consegue aqui Pra cima do Gint Ó na real A gente vai pra A Tá A gente vai pra A É A gente vai pra A T-Shinha é o jogador Que tá miado Mas confia no T-Shinha Mas ainda são 3 jogadores Esperando O T-CK já levam nele O Tsuka duas vezes O T-Shinha correndo De Cypher De Jande Se quiser aí O T-Shinha tá de Guardian Vamos ver Tem jogador de lado Pra ele O T-Shuka vacilou Mas o T-CK faz a troca Mas acaba caindo Também na sequência Pode ir Pode ir Primeiro contato A gente estoura Correndo pra trás Me deu o HS Ó Furou Voltou de novo O T-Shinha agora sobra sozinho Ele já viu mais um Tem alarmou boa ali pelo meio Pra pegar a informação O Gint já tá esperando Se quiser passar mercado Vai ser difícil Guys Seguinte Eu vou varalho de volta Daquele jeitinho Que a gente fez aquela acid Faz aquela reculsada Meio O reculsado meio Pra ele sacar só o T-Shinha Só que agora Smoka pra cá Que isso galera Mas aí Rapaziada Ele tá Vem comigo Vai O Joy O Joy O Joy Comigo Tomei ela Tomei ela Tomei ela Tomei ela Tomei ela Tomei ela Tomei 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 Três kills já pro gol É trocado Mas eu me S&T Truppend na escada E tá lá Nove a oito Vamos fazer o ZK Vamos fazer o ZK Tomei uma Tomei uma Ah fica rápida TCK mais rápido ainda Cell 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 engoliu Cell comeu 2 Cell 2 Cell 2 Cell Fica difícil MST pega mais um E aí é o Tichinha Mais uma vez Sozinho no mundo E não tinha o que fazer Chega somando Rápido demais O time do Chá pra lá 10 a 8 Pegue os potes vinho Mas já te avançou Mas tem o pé já Viu homem Nossa Deu na B o soma Aí ultou muito cedo Não tinha ninguém chegando Junto É mano Ele tinha que ter lutado Sem a Spike Cara Pra ele ganhar esse espaço E liberar a entrada Dos caras aí Acertado Verde Verde Solo Boa Boa Mais um Cell Vai ter spot Vai ter spot Tem um porta A porta é minha Porta 81 porta Oito um porta O Forsekin vai sendo pressionado Tenta na pistola Mais metade Tá explotado Forsekin Vai pra cima Soltou Só fez metade E aí 24 de vida O Forsekin vai brincar Tentando com ele Forsekin Uma máquina Salva o round Tem que sacar a varanda De novo De novo Só que a gente vai fazer Baranda, varanda, bangar Voltar pra B Eles estão rodando muito rápido Peguei Spike Valorizei Peguei Spike Valorizei Bora lá Tem mais um aqui Tem mais um aqui Tixa Tem mais um Que isso Tixa Baranda é meu Boa sua varanda Matei Belo round teu Tixa Aqui na B Avançou 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 Boa Perfeito Perfeito Olha aí o hit O Tisuka Na na cara Agora é o round Que o Tisuka pode caçar E o Tixinha pode caçar Agora é esse round Porque eles tem 2 400 Eles vão ter Vai ficar 11 a 11 E eles estão no win streak Da hora Então mesmo que eles percam 12 Puxar pra lá Eles vão ter grana Então era importante Esse round eles irem caçar Eu vou tomar multa Eu não tinha nem parado pra pensar Que já são 10 horas da noite Né velho É irmão Tem que começar A dar uma segurada Guys 1 3 1 Guys Smoke meio Spot Pô Atenção Vamos aí Desliga não Desliga mais Ele tá sem dinheiro Deve estar ali 12 Aí também Aí ó Não é Guys como me acertei Como me acertei Responde o Forsaken Vai acertar Vai dar dano O Tisuka Avança a base Consegue levar Ó É melhor do dia Ó Bang aí também Tietada no round Opa Que isso Belki O Tisuka Mas aí O W leva 2 Fica no X1 É o Belcão Que tem a ultimate O W vai indo pra cima dele O Belki Gasta ult Foi pro fundo do bombe O W já tá suspeitando O Belki vai tentar dar a volta Belki Você é muito bom Belki Guys ó 1 3 1 de novo A gente quer que ele bata A gente quer que ele se mate Porque ele é ruim Ele vai se matar quadrado Em algum lugar Ficar varando Então mano Spot smoke Faxa A grupo joga ponto Valau velho Vamos pegar uma kill Que eu tenho ult Vai faz o enter aí Tck Fundo do bombe Focou me bate Focou me bate Confia Leva o dele Puxa o ultimate O W faz a troca O W faz a troca Belkão De novo Vai ser na tua Belkão 3 contra 1 E aí Complicou O jogador Spotado Tem formação Mas não tem tempo Pra mais nada O Belki 17 segundos E aí realmente Fica muito difícil Tá com cheiro de overtime E aqui já foi né Vai pro overtime O Belk vai tentar Alguma coisa MST leva ele 12 a 12 Tudo igual Caramba Chega Se for meio rápido Eu vou cair mais que você Barulho bem Eu faço faca B Vamos aí guys Vamos comer o padrão Não vê o spot Vai que ir na boca tá Ele acha Mano que eu não vi ele Vamos ver agora a entrada Tck é suprimido Acerta o disparo O chico que leva mais um E aí Tck de novo Subiu Subiu Tem drone Spot em 10 Gordão Ele vai comer você Comeu Agar Agar Boa Gordão Boa Tck Boa Jogou muito mano Lembra Os cara tá batendo Mano Todos os anos que eles ganham Com agente de ataque Foi batendo Para ou vira Espera Tck cuidado com o O round vai ficando bom 25 segundos 5 contra 5 Por enquanto ainda É o round que vale o jogo Tck É na tua Tck Ele já viu a cabeça Em cacho HS É trocado rapidamente Matuto no varado Leva dois Tô jogando guys Atrasado Começar a descer bomb agora Tck Que torreta Que o Joy céu Que o Joy céu Não me viu Eu acho que eu tô bem É na tua Pra acabar com esse jogo Ele já viu aqui o Joy Vai pegar de lado o jogador Ele viu mais um A troca acontece Belcão Belcão E aí É só o Forsaken Tá sozinho Vai força Tá na smoke MST vai fazendo metade Ele vai direto A flecha de choque é boa Ele vai direto Força Não Fiquei de volta Futei hein Tá show Pode jogar na porta Joga 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 na porta Já começa a zedar um pouco Esse round E o gol também aparece Pra levar o dele Né Último jogador vivo Para a novação O W já aparece nas costas O bloco não tá sobrando E aí Tixinha Será que vem um Ace Clutch pra salvar? Tá cego demais Mais um overtime Mais uma chance Da gente buscar esse terceiro mapa Tck A risco de disparo Passou na mira dele Viu Voltou Eu vou garagem tá? Atrasaram tá? Faz uma jaula pra vocês passarem aí Vai, basta Passa Acelera o Bell Que Tixinha Levo dele também Olha aí O retake Vai sendo perfeito por enquanto O Masuto Tá ali no fundo do bombe Tá sozinho Tá no chão Bora Fofoletes 15 a 14 Mais uma vez Sai na frente no overtime Força vai explotar Tck Você vai quebrar O Tisha vai cuidar A batida meio Tá Tisha Nada varanda Nada varanda É no coração Vamos lá Olha o varadão Que já encaixa Pra cima do MST Caio A Ele fez bagulho em varanda Ele não tem varanda Tá Vamos começar a rotação Agora do chá pra lá Smokezinha já Na varanda Pra passagem O TCK consegue antecipar Ele vai querer marotar Peguei Faltou um em bomb Um em bomb Ali ali Morto Força aí Quem leva o W É pra acabar agora O round encaminhado 5 contra 3 Que jogo é esse? Céu, céu Céu, céu 80 portas Caiu Gasta o ultimate Agora é 2 contra 2 Vamos ver Tixinha tá esperando Perdeu no time E agora É só o Belk É no seu clutch Belkão Vai na tua A spike plantada O tempo é nosso Vem se aproximando Na band Esquivou Belk Vamos Belkão Vitória dos Fofoletes Vamos Caralho Oi 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 Cara, que roundaço Que roundaço Dos Fofoletes Tinha que acreditar Até o fim TCK jogou muito bem Belkão Otsuka Tixa, velho 5 first bloods Pra ele, cara Jogou como se fosse Um duelista 30 kills 30 kills Tchau 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 Tchau, tchau.